Oi, criançada, alô, alô O nosso ciclo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular Se divertir Tem elefante, tem leão Que o tomador pega a tua mão E faz até o macaco andar De bicicleta pelo chão Tem travesista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora H a gente rir E tem palhaços pra fazer Mil trabalhadas pra você No meio deles um anão Que apronta sempre confusão Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Toda vez que o ciclo chega lá vou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Faz de conta que o ciclo agora é meu Oi, criançada, alô, alô O nosso ciclo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Que o tomador pega a tua mão E faz até o macaco andar De bicicleta pelo chão Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Toda vez que o ciclo chega lá vou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Faz de conta que o ciclo agora é meu Tem travessista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora H a gente rir E tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles o manão Que apronta sempre confusão Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Toda vez que o ciclo chega lá vou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Faz de conta que o ciclo agora é meu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Toda vez que o ciclo chega lá vou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Faz de conta que o ciclo agora é meu